É, exato. A sua começou a ficar sendo descartada. Você foi deixando de lado, você foi deixando cada vez mais para trás. E isso fez com que a sua configuração de valor caísse mercado abaixo. Como é que você quer ter valor se você não tem solitude? Se você não sabe dar valor a si mesmo? Porque o amor é algo que primeiro nós devemos ter pela própria essência, depois amar o próximo. Então primeiro aprenda a me amar para amar alguém. Não é o contrário, entendeu? Você tem que estar feliz. Para fazer alguém feliz, já viu você na merda e querer fazer alguém feliz? Você não vai conseguir. Vai ficar por quê? Porque a mente não consegue entregar isso. É fato. Você tem que estar bem. Terceiro item. Mostre-se motivado. É muito importante você se mostrar motivado nesse contexto. Sabe por quê? Porque quem perdeu foi ela, não foi você. A pessoa que o deixa acredita piamente que você vai rastejar como uma minhoca. Sacou? Vai ficar na merda mesmo. E isso vai te atrapalhar demais. Muito. Então o que acontece? Ela acredita que tudo que você vai fazer agora é cair ladeira abaixo. Ou seja, você só vai dar certeza a ela de que ela tomou uma decisão maravilhosa de ter deixado você. Só que em contexto, onde é que muda aqui? Quando você se mostra motivado. É, você começa a seguir sua linha. Aqui é onde você começa a dar valor e entender o que significa solitude. É o momento que você começa a curtir a sua essência, a sua história. Olha, você começa a fazer as coisas que um dia você deixou de fazer. Você gosta de jogar bola, gosta de pegar onda, gosta de praticar, jogar tênis. Enfim, quais são os esportes que você mais gosta? Quais são os hobbies que você mais gosta? Que te faziam bem no seu cotidiano e que de repente você os deixou de lado. Pra quê? Pra viver a vida da outra pessoa. Não tem isso? A sereia que começa a viver a vida do ex. Ou um guerreiro que começa a viver a vida da sereia. Sogras, eventos e tudo mais. Sempre pra família dela, nunca pra sua. E a sua essência, a sua solitude, onde é que entrou? Em tanto nenhum, né? Por quê? Porque você parou de se preocupar com a sua essência. Você viu como é importante? Você viu como o contexto da pessoa deixar você... Se você parar pra analisar friamente, assim como o Benjamin Franklin dizia, todo problema é uma oportunidade disfarçada. Por quê? Porque você começa a dar valor às pequenas coisas que transformaram você na sua essência. Eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar esse e-book sobre Reconquista. Se inscreve, é gratuito. Você foi uma pessoa de valor no passado, lembra? Não esquece disso. Você teve valor. Você tem o seu valor. Só que no passado, eu acredito... Olha só o que eu vou falar. Eu acredito que no passado você tinha mais valor ainda. Por quê? Porque no passado você tinha toda uma configuração emocional que fazia com que essa pessoa aí que está vendo esse vídeo aqui, tivesse toda uma compilação de essência pessoal muito positiva. que você era um cara que tinha seus esportes, tinha seus hobbies, tinha seus amigos, né? Que você, seja sereio, homem, não importa, né? Sereio, guerreiro. Vocês tinham toda uma configuração que mostrava um ritmo de ser humano. E essa configuração, ela foi toda mudada e readequada à outra pessoa. Se você fizer uma autoanálise disso, você vai ver que nesse contexto, você estava começando a viver mais a vida dela do que a própria. É, exato. A sua começou a ficar sendo descartada. Você foi deixando de lado. Você foi deixando cada vez mais para trás. E isso fez com que a sua configuração de valor caísse mercado abaixo. Como é que você quer ter valor se você não tem solitude? Se você não sabe dar valor a si mesmo? Porque o amor é algo que primeiro nós devemos ter pela própria essência. Depois, amar o próximo. Então, primeiro, aprenda a me amar para amar alguém. Não é o contrário, entendeu? Você tem que estar feliz. Para fazer alguém feliz, já viu você na merda e querer fazer alguém feliz? Você não vai conseguir. Vai ficar por quê? Porque a mente não consegue entregar isso. É fato. Você tem que estar bem. Parece algumas coisas que são ditas, parecem assim quase um bordãozinho, né? Quase muito sincronizado. Mas é que tem pontos cruciais na vida que são tão simples que nós, às vezes, não queremos enxergar que a mudança de comportamento faz a nossa essência. Então, quando você vai estar numa conquista, homem, mulher, 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 não importa, né? Não importa a essência. Se você está numa conquista, o que acontece? Você começa a mostrar a outra parte. Tudo que você faz de quê? De valor. Olha, eu, final do ano, eu vou esquiar na neve, não sei o quê. Final do ano, eu sempre saio para viajar. No meio do ano, eu faço tal coisa. Eu faço isso. Gosto de caçar. Gosto de pescar. Você tem os seus conteúdos, né? Eu estudo, faço curso, faço não sei o quê. Você tem as suas curiosidades, as suas particularidades que se tornam curiosidades. E a outra parte fica ali toda oriçada, né? Nossa, que pessoa diferenciada, importante e tal. Enfim, só que quando ela o detém, o que acontece? Hum, você perde. E aí você, ah, o jiu-jitsu eu não vou fazer mais porque está tomando o meu tempo e minha namorada quer ficar mais tempo comigo. Ou o meu marido quer ficar mais tempo comigo. Então, eu não vou mais fazer esse curso, eu vou ficar com ele. Aí você vai perdendo a sua essência. Perdeu a sua essência, perdeu o seu valor, perdeu o seu valor. A carta de dispensa começa a ser escrita. Você tem que ficar ligado nesse game aí. E aí E aí Obrigado.